que vem com a gente falar mais sobre o caso de uma mulher que teve o carro roubado, ela foi sequestrada, né, rapidamente, mantida, amarrada por criminosos, enquanto eles faziam outros roubos. O Paulo traz os detalhes e informa pra gente certinho o que aconteceu nessa situação. Paulo Metl, uma ótima noite de terça-feira, a informação ao vivo é contigo. Pois é, Noto, boa noite pra você, boa noite a todos, ótima terça-feira pra todos nós. Ocorrência registrada ontem pela Polícia Militar de Itajaí. Mais ocorrência que foi feita aí em duas cidades, tanto Navegantes quanto Itajaí. O que acontece? Uma mulher estava saindo do emprego dela, ela trabalha como diarista lá em Navegantes, no carro, estava indo embora, quando em um dado momento, dois homens vestidos de preto e armados assaltaram, pararam o carro dessa mulher e fizeram ela ali de refém, amarraram ela, inclusive, e colocaram no banco de trás do veículo e seguiram viagem, ainda na cidade de Navegantes. Eles foram até um supermercado, roubaram esse supermercado e fugiram. Desta vez, eles seguiram daí pra cidade de Itajaí. E aqui, eles abandonaram essa mulher amarrada no bairro São Roque. É lá que ela conseguiu pedir socorro às forças de segurança e seguiram viagem com o carro. O carro só foi encontrado em outro bairro aqui no município, o bairro Santa Regina. Daí, depois de toda essa confusão, essa mulher ainda precisou ir até a central de plantão policial dizer que aconteceu todo esse embrólio e pedir pra que a polícia fosse até o bairro Santa Regina e retirasse o carro dela de lá, viu, Zanotto? É um susto, ela ainda está em choque, segundo informações de testemunhas. Não tem como não ficar, né? Trabalhando, né, diarista, senhor do trabalho, foi surpreendida por esses criminosos. Daqui a pouco a gente vai mostrar um outro...